Olá, meu nome é Fernando, sou decorador floral da Art Flores e no vídeo de hoje vamos ensinar vocês a montar um arranjo como este, de Orquídeas. Vamos lá? Antes de começar, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Sigam também nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Vamos para a lista de materiais? Para este arranjo, você irá utilizar duas Orquídeas, duas folhas de Orquídeas, um galho emborrachado, um vaso de cerâmica, um pacote de musgo verde, um pacote de argila, jornal e alicate. A Orquídea das Mães está chegando e este arranjo é ótimo para presenteá-la. É um arranjo ideal para ambientes internos. Vamos começar? No meu caso, o vaso está cheio. Para você que quer aprender a encher o vaso, o vídeo está no quadro Art Dicas e o link está na descrição. Vamos começar a colocar a Orquídea. No caso, vai ser uma mais baixa e uma mais alta. Como ela é maleável, dá para retortar facilmente. Orquídea das Mães está no quadro Art Dicas e o link está no quadro Art Dicas e o link está no quadro Art Dicas. Lembrando que o kit completo deste arranjo está em nosso site. Colocadas as Orquídeas, vamos vir com um galho emborrachado atrás das Orquídeas. Como é um galho maleável também, você não terá dificuldade para encaixar eles na argila. Espalha ele bem para dar um efeito bem bonito em seu arranjo. Quem quiser, também pode deixar uma sugestão de arranjo na descrição. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Colocado o galo emborrachado, vamos vir com as folhas das orquídeas. Abre bem. Pronto, nosso arranjo de orquídeo está finalizado. Até a próxima! Se você gostou de nossos vídeos, deixe nos comentários sugestões para os próximos arranjos. Os mais pedidos ganharão um vídeo especial aqui no canal. Se inscreva e ative o sininho das notificações. Lembrando que aqui na descrição está o link do nosso site para você adquirir o kit completo para a montagem desse arranjo. Siga-nos também na nossa rede social, onde sempre estamos postando novidades. E é isso aí galera, até o próximo vídeo!